Salma, salma, salma... Salma, 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 salma... Salma, salma... Seu médium me chamou, eu venho trabalhar Seu médium me chamou, eu venho trabalhar eye, por meu garrafão de cãa, ai com a minha, com a minha, com a minha Mas eu sim pra me meterra, mas sabe trabalhar Mas eu sim pra me meterra, mas sabe trabalhar Eu faziaê, eu fazia, eu fazia của ti Amém. 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 Amém.